Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, do Entre Livros e Personagens, e hoje a gente vai ranquear juntos todos os romances de época que eu já li na minha vida. A primeira vez que eu vi esse estilo de vídeo foi no canal do Geek Freak, ele ranqueando séries, né, e eu achei muito interessante, eu queria muito gravar, mas eu achei que não era uma coisa que combinava muito com o meu canal ranquear séries, né, porque eu leio muitas séries de romances de época, mas séries fora disso não é muito a minha praia, são raras as que eu começo e termino, né. Aí que eu pensei ontem, romando a minha estante, por que não falar de todos os romances de época que eu já li? Afinal, é o meu gênero favorito, vai ter bastante coisa pra ranquear, e a gente vai poder trocar uma ideia, mostrar pra vocês o que realmente ficou na cabeça depois que eu li, o que realmente se tornou favorito dos favoritos, e também é uma forma de mostrar aquilo que eu tinha expectativa e que não rolou tanto, ver como andam nossas leituras de romances de época, se andam muito favoritadas, se andam incríveis, ou se estão mais ou menos medianas, enfim. É uma forma da gente ir medindo isso juntos. Lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo, então se vocês gostarem de algum desses livros, por favor, comprem por ele, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Já se inscreve no canal também pra não se esquecer, porque se vocês deixam pro final do vídeo, acabam esquecendo, já curte o vídeo. Eu vejo pelas estatísticas que a maioria de vocês que me assistem não são inscritos aqui no canal, então, gente, por favor, se inscrevam, ajuda muito essa blogueira que vos fala, e ajuda muito no engajamento também quando vocês estão interagindo aí comigo nos comentários. E antes de começar o ranking, eu quero dar um recado, porque são 131 livros, eu achei até que seriam mais, gente, porque é meu gênero favorito, mas acabaram no 131 mesmo, então eu não vou ficar comentando livro por livro, porque, né, esse vídeo ficaria gigantesco. Enfim, recado dado, bora começar esse ranking. Vou ficar olhando aqui pro lado, porque o notebook está aqui, e eu vou ir gravando a tela e vou fazendo com vocês, então bora lá. Vamos lá, né? Agora e sempre, tinha muito potencial. Ele tem todos os elementos que eu gosto no romance de época, mas, infelizmente, acabou não funcionando. Algo maravilhoso, eu fico entre muito bom e zero defeitos. Mas, como eu fiquei em dúvida ainda, eu acho que vai ser muito bom. Os zero defeitos são aqueles que eu já olho e falo, perfeito, é você, querido. Enfim. A Dama Mais Desejada é um livro de contos, né? Então, assim, são contos que se intercalam, mas acabam sendo contos, e são bons, porque nem todos me agradaram, né? Nem todas as partes do livro me agradou. Então, ele acaba sendo bom. Eu acho que é muito normal isso com o livro de contos, né? Você acaba gostando muito de uns, poucos de outros. E vai acontecer o mesmo com a dama mais apaixonada. A Rosa do Inverno é Zero Defeitos. Foi o romance de época que me fez começar a amar romance de época, então nem tem como não entrar aqui. A Bélio Ferreiro é bom. É um bom conto, mas é bem curtinho, então não dá pra se envolver muito com os personagens. A Dama da Meia-Noite é um livro muito bom. Eu amo essa série de Spindle Cove. Então, eu acho que eu vou seguir pra Spindle Cove pra não ficar muito confuso, né? Esse aqui é o terceiro livro. Eu devia ter começado pelo primeiro, mas enfim. O primeiro tá aqui, ó. Que é Uma Noite para se Entregar. Eu vou colocar como Muito Bom. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito da Tessa. O segundo dele... Onde você está, querido? Tá aqui. Uma Semana para se Perder. Que pra mim é Zero Defeitos. Eu amo demais esse livro. Eu ri, eu me emocionei com o casal. E... Sensacional, sabe? Gostei muito. Como se livrar de um escândalo. Eu lembro que eu achei muito bom. Eu gostei muito desse livro. E eu nem... Eu acho que já tô errando a ordem toda, mas tá tudo bem. Aí temos aqui o Presente Inesperado, que eu passo. É o primeiro livro que eu passo. Eu acho que a Tessa tem uma escrita tão fantástica, tão incrível, que esse livro aqui realmente não rolou. Ainda da Tessa, a gente tem Uma Chance para o Amor, que é um conto bom. Também nada excepcional. Então, gosto, mas também... Enfim, nada além disso. E por último, Uma Duquesa Qualquer, que é Zero Defeitos. É o meu segundo livro favorito da série. Ai, gente, eu amo muito esse livro. E... Bem, agora vamos com a série da Babi Assete, né? Da Promessa da Rosa. Pra mim é um livro Zero Defeitos. E eu sei que muita gente não gosta. Eu sei que o Arthur é um personagem odiável, que a gente odeia e ama em diversos pontos da história. Mas foi um dos poucos romances de época em que eu tive muita raiva do protagonista masculino e ainda assim consegui amar a trama e conseguir amar o desfecho, sabe? Então, se o livro não fosse muito bem escrito, eu não conseguiria sentir isso. E é por isso que pra mim ele é um romance de época Zero Defeitos. A Sombra da Rosa é um conto muito bom. E... Esse aqui é uma das exceções de conto, assim, que conseguiu me enredar e que conseguiu trazer um complemento maravilhoso pro livro. Então, não tem como ele não ser muito bom. O Despertar do Lírio é outro livro muito bom. Gosto muito. Assim como Não Me Esqueças. Mas favoritos pra mim, assim, Zero Defeitos dessa série mesmo foi A Promessa da Rosa, apesar de amar muito os outros livros também. A Indomável Sofia, da Georgette Heyer, é muito bom. Eu acho que é romance de época, mas eu não sei se ele entra como romance histórico. Agora eu fiquei em dúvida. Mas foi o meu único contato com a escrita da autora até agora e eu lembro que eu gostei demais. Então ele vai entrar aqui. Essa série da Heloisa James, eu não sei se eu coloquei na ordem errada, mas... Quando a Bela Domou a Fera pra mim é Zero Defeitos, porque, né, gente... Um romance de época com um protagonista masculino inspirado no House, misturado com a Bela e a Fera. Não tinha como a pessoa que não se apaixonar pelo livro, né? Amei muito. Um Beijo à Meia-Noite, eu lembro que na época eu gostei muito. Se eu fosse classificar na época, seria muito bom. Mas eu andei relendo algumas partes dele, enquanto limpava a estante, e pelo que eu reli, é um livro bom. Mas na época que eu li, eu achei muito bom. A gente tem, né, de mudar um pouco quando a gente vai pegando alguns pontos da história depois. A Torre do Amor, é um livro muito bom, gostei bastante, achei muito bacana. A premissa é muito diferente. Aqui a gente tem um casal que nenhum dos dois nunca teve nenhum tipo de relação mais íntima, e eles vão ter a primeira vez deles juntos, e não rola tão bem, sabe? Então, foi uma outra abordagem de romance de época onde nem tudo são flores, e eu gostei bastante. A Duquesa Feia tinha muito potencial. Esse livro, assim, começou maravilhosamente bem, e, no fim, acabou sendo uma decepção. E esse Duques é meu, é muito bom, gostei muito também. É aqui, vamos para a cilada, para o Marquês, que foi um livro muito bom, gostei demais, apesar de eu ter visto muito comentário negativo sobre quando eu li, eu me surpreendi demais. E o Amor para o Escocês, para mim, é um livro zero defeitos. Eu amei muito os personagens, eu amei as temáticas apresentadas, amei a premissa. Sarah MacLean, com a escrita maravilhosa dela de sempre, né? Continua Me, Lady V, foi um livro bom, gostei bastante, assim, do que li, mas não chegou a ser um livro muito bom, sabe? Eu conheço livros com premissas parecidas, que me envolveram mais, então, talvez tenha sido isso. Vamos pegar aqui, de repente, Uma Noite de Paixão, que é um livro único também, zero defeitos. Já falei sobre ele aqui no canal, tem vídeo só sobre ele, vocês sabem que eu amo muito. Assim Como O Esda e Me, é um livro bom, é um livro de conto, então, é a mesma questão dos outros livros mais curtinhos, né? Talvez não tenha conseguido me envolver tanto, mas, ainda assim, foi um livro bom. Gostei, sim. E quero ler mais coisas da autora, inclusive, já tô até com o outro livro dela, no Kino Unlimited. A Rufus, eu li recentemente, vocês sabem também, que foi outro livro, Zero Defeitos, um dos melhores romances de época nacionais que eu já li. Então, ele vai entrar aqui para os meus queridinhos, Zero Defeitos, Caroline, quer o próximo livro, por favor? Falando, então, de romance de época nacional, vamos para os livros da Mari Scott, que é outra autora incrível. Montanha da Lua, que foi um livro, para mim, muito bom, gostei muito. Assim Como A Noiva Devota, O Gosto da Tentação, para mim, é um livro muito bom. Sim, gente, eu sei que muita gente não gosta desse livro. Até hoje, todos os comentários que eu vi foram negativos, mas, para mim, O Gosto da Tentação foi um livro muito gostoso de ler. A Verdade Sobre Amores e Duques, da Loreley Gurk. Gente, eu amei esse livro, a gente tem uma sufragista aqui com um nobre que quer a todo custo manter as tradições dele. Ai, é maravilhoso esse livro, eu amei muito. É muito divertido. E já que eu ranqueei os outros livros da Babi, vamos de Lágrimas, de Amor e Café, que é muito bom, eu gostei bastante. Madrugada de Desejo foi um livro que eu tenho os meus poréns com ele. Para mim, vai ser um livro muito bom, porque ele é diferente, tem personagens bem diferentes, mas ele é o segundo livro de uma série. E eu achei que eu perdi bastante do que veio antes porque a editora começou a publicar no segundo, sabe? Então, talvez tenha sido isso que levou esse livro a ser muito bom e não excelente. O que é uma pena de não ter publicado na ordem. Livros de conto, já vou colocar aqui Lady Wieselton Contra a Taca em bom, assim como nada escapa Lady Wieselton. Para mim, são dois livros muito bons, muito legais, mas, como eu disse, no geral, gostei muito, mas tem um quanto ou outro que acaba não casando tanto e que não me deixaria colocar no meu ranking de muito bom, sabe? Esperança da Liseley Purcell, eu fico em dúvida se é um romance histórico ou de época, mas na dúvida eu vou colocar em romance muito bom, romance de época, no caso, ele é muito bom, ele tem personagens incríveis, ele tem um longo tempo, assim, que ele vai se passando e tem temáticas muito interessantes sendo desenvolvidas, foi um livro que me surpreendeu muito, não dava muito por ele, mas acabei me apaixonando de verdade. O Lobo e a Pomba Eu Passo foi o único livro de romance de época, eu não sei também se é romance de época ou histórico, para mim é romance de época, que eu não consegui mais ter na estante, para vocês sentirem, assim, o meu nível de hipatia com o livro, porque mesmo com outros livros aqui que vocês vão ver, que eu passo, eles continuam na minha estante, esse aqui eu não consegui nem ter na estante mais, então assim, não funcionou mesmo. Como Agarrar o Merdeira, para mim, foi um livro muito bom, eu gostei bastante, assim como se casar com o Marquês. Esse aqui, gente, tem a Lady Danbury, eu estou em dúvida, sinceramente, se eu ponho ele em zero defeitos ou muito bom. Nada que tem a Lady Danbury fica abaixo de muito bom, entendeu? Porque ela é maravilhosa, uma das minhas personagens favoritas desse universo de romance de época. Romance com o Duque é muito bom, testa dele, a gente nem tem como, diga assim, é o Marquês, também é um livro muito bom, e A Noiva do Capitão é o meu queridinho dessa trilogia, maravilhoso, Zero Defeitos. Vamos Se Vingar de um Cretino, li recentemente, muito bom. Estou lendo a continuação, inclusive, ai gente, estou amando essa série, de verdade, os personagens são incríveis, e tem um grupo de amigas também, que eu gosto muito, então, tem tudo para me ganhar. É História de um Grande Amor, é um livro que tinha potencial, na verdade, tinha muito potencial, mas, né, O Que Acontece em Londres, eu amei, vocês sabem, né, Zero Defeitos para esse livro, sei que muita gente não gosta também, mas eu amo. 10 Coisas Que Eu Amo em Você, tinha potencial, amei o protagonista masculino, mas a protagonista feminina, não rolou para mim, esperava muito desse livro. Jogo Arriscado, passo, foi um daqueles exemplos de livros, que eu peguei a série na metade, e o livro que eu li, não chamou tanto minha atenção, sabe, ele foi, na verdade, mais um mistério do que o romance de época, então, não curti tanto. Entre o Amor e a Vingança, é um bom livro, é, eu amo essa série, do Clube dos Canalhas, é maravilhosa, ela começa com um livro bem mediano, mas os outros são sensacionais, então, leiam, dê uma chance. Se você leu o primeiro e não curtiu tanto, continuem, não desistam, por favor. O segundo, Entre a Culpa e o Desejo, é maravilhoso, Zero Defeitos, eu amo muito esse livro. Entre a Ruim e a Paixão, é um livro muito bom, seria Zero Defeitos, se não fosse a protagonista, e algumas atitudes dela, e nunca julgo uma dama pela aparência, é Zero Defeitos, eu amo Chase. Quem já leu sabe, e é maravilhoso, gente, leiam essa série, é maravilhosa, muito incrível mesmo. Próximo, Mais Lindo Que a Lua, Mais Lindo Que a Lua, pra mim é um livro bom, ele não tinha nem muito potencial, porque pra mim, esse negócio de amor, à primeira vista, te vi, já te amo, não funciona muito bem não. Esse amor miojo, que esse povo arruma, não, e Mais Forte Que o Sol é muito bom, eu adoro esse livro, eu ri muito, achei muito divertido, então, esse me ganhou. Onde o Amor Se Esconde, é bom. Os livros da Elisabeth Reut, O Príncipe Corvo, eu amo, é um dos meus queridinhos, Zero Defeitos Favoritos da Vida, é um livro que tem muito hot, tá, mas é um livro maravilhoso, eu amo muito. O Príncipe Leopardo, ele tinha tudo pra ser outro favorito, mas tem uma última cena que, só deixa o livro muito bom, mas não o favorito, e O Príncipe Serpente, eu passo, por motivos que eu não gostei desse livro, de maneira nenhuma, e é isso. O Anjo e a Fera, de Elisante Tenebrar, é muito bom. Outro romance de época nacional, pra quem tá procurando aí, que vale super a pena, se eu não me engano, tem no Unlimited também, mas eu tenho um livro físico. Diga Sim ao Marquês, outro livro de romance de época nacional, muito bom, gosto muito da escrita da Lucy Vargas, acho que vale super a pena conhecer, já tô com o segundo na estante, pra dar uma chance, gosto bastante da escrita dela mesmo. Bem, é muito mais que Uma Princesa, da Laura Ligar, que eu amo esse livro, já falei sobre ele aqui no canal, é um dos meus romances de época queridinhos, assim, eu amei muito, terminei querendo abraçar a autora e o livro dela. Raptado por um Conde, foi um livro que pra mim foi muito bom, gostei bastante, Segredo de um Pecador, a mesma coisa, foi um livro muito bom quando eu li, mas eu senti que eu perdi muito, porque eu já comecei no quarto livro, né, então, talvez isso aqui mude, quando eu relei a série inteira e entender tudo, e entender a referência dos personagens, né, que... Pode Beijar a Noiva é um livro bom, nada além disso. Proposta Inconveniente, como eu já cansei de falar aqui no canal, tem uma premissa incrível, tem personagens que tinham tudo pra ser maravilhosos, mas a autora pecou um pouquinho no desenvolvimento da construção deles. O Ogre e a Louca é um livro nacional também, que eu acho que tinha muito potencial, e assim, a escrita da autora é maravilhosa, os personagens que ela criou são super carismáticos, mas eu acho que pecou um pouquinho na ambientação, sabe? O que eu sinto é que em alguns momentos da leitura não parecia que eu tava lendo um romance de época, na verdade, em muitas das partes da leitura, e isso acabou se tornando um problema pra mim, sabe? Então, foi um livro que tinha tudo pra ser incrível, mas que por causa dessa ambientação eu vou colocar como tinha um potencial, porque eu não consigo classificar nem como bom, porque eu acho que seria injusto também, então tinha potencial. Seduzida por um guerreiro escocês, vamos em Muito Bom, gostei bastante desse livro, e agora vamos falar um pouquinho da trilogia dos números do amor, da Sarah McLean. O Nove Regras Ignoraram de Se Apaixonar é Zero Defeitos, eu vivo indicando esse livro aqui, né, e Calpune é maravilhosa, uma das melhores protagonistas de romance de época, Dez Formas de Fazer um Cotação Se Derreter, é um livro muito bom, e o Onze Leis a Cumprir na Hora de Seduzir, quando eu li, da primeira vez, eu achei muito bom. Depois, quando eu reli, eu já achei só bom, sabe, o personagem principal, o masculino, já começou a me incomodar, então eu vou colocar de acordo com a minha segunda leitura, com a minha releitura, como bom, mas da primeira vez que eu tinha lido eu tinha gostado pra caramba, então talvez eu não devesse ter relido. E agora, Loretta Chase, tem o Príncipe dos Canalhas, que é muito bom, assim como o último dos canalhas, gostei demais dos dois livros, não chegaram a ser favoritos, exatamente assim, pelo menos eu não tenho lembrança deles como favoritos, mas foram dois livros muito bons e que eu me diverti muito. O Príncipe dos Canalhas, então, com o Lorde Beuzebú, é sensacional. O Chá do Amor, não preciso nem falar, né gente, Zero Defeitos, vamos panfletar de novo o Chá do Amor, maravilhoso, leiam esse livro incrível, Zero Defeitos, e é isso. Vamos de O Destino das Terras Altas, eu vou colocar ele como tinha potencial, porque eu lembro que eu gostei, mas que tiveram alguns pontos que se fosse um pouquinho mais bem desenvolvido, seria um livro fantástico, sabe, então, eu não vou colocar como bom, como eu tinha pensado inicialmente, e vou colocar como tinha potencial, porque ele tinha realmente um potencial pra ir muito além, sabe. Agora vamos de Quartete de Smith Smith, é simplesmente Paraíso, é um dos meus queridinhos favoritos dessa série, eu sei que muita gente não gosta, que muita gente acha o livro parado, mas eu amei muito, eu acho esse livro de uma delicadeza e de uma sensibilidade assim, tão grande, eu amo tanto. Uma Noite Como Esta, eu acho muito bom, eu gosto bastante, assim como A Soma de Todos os Beijos, e Os Mistérios de Sir Richard, é uma ogiva nuclear, acho que esse livro nem devia ter sido escrito, não gosto do Sir Richard, eu acho que a protagonista merecia muito mais, sabe, então, dá pra sentir que é o único livro da Julia Quinn, assim, que não me desse nem um pouco. Volte Para Mim é um livro muito bom, acho que a Paola começou com o pé direito, é outro livro que divide muitas opiniões, muita gente talvez não curta tanto, eu gosto bastante, já falei sobre isso aqui no canal, ligeiramente casados, é um livro que começou, é uma série, né, que começou com um livro bom, é a série dos Bedwins, então, assim, eu não tinha lá muitas expectativas em relação a ela, e quem diria, né, gente, que Mary Bellocke se tornaria uma das minhas autoras de romances de época favoritas, porque logo depois, em Ligeiramente Escandalosos, eu já achei muito bom o livro, assim como Ligeiramente Malicioso já se tornou um zero defeitos, que, né, maravilhoso demais esse livro, eu amo essa série, né, vocês sabem, o Ligeiramente Pecaminosos, o Ligeiramente Seduzidos, foram livros muito bons, gostei bastante, e o Ligeiramente Perigosos, o Uffric, sério, gente, eu amo muito esse livro, e eu vivo comentando e panfletando com vocês, e vou continuar, porque eu amo esse livro. O Duque que eu conquistei, gente, tinha muito potencial, eu criei uma expectativa tão grande em relação a esse livro, e acabou que o início realmente é maravilhoso, a escrita da Scarlett Peckham me ganhou muito, mas a mocinha, da metade pro final do livro, gente, eu achei que ela desandou um tanto, que ela perdeu muito da personalidade, que ela, não sei, sabe, são tantas indas e vindas entre o casal nesse livro, que acabou me incomodando bastante, Sedução da Seda, pra mim é um livro bom, O Escândalo de Cetim é muito bom, O Volupe de Veludo eu passo, porque, gente, toda vez que a protagonista aparecia, me dava uma preguicinha, dava vontade de pular a página, esse realmente não rolou, e o Romance Entre Rendas é maravilhoso, zero defeitos, e eu vejo muita gente criticando, vocês estão lendo errado, leiam de novo, é o meu favorito da série, e agora vamos para os Hathaways, que é uma das séries da Lissa Clepas que eu mais amo na vida, Desejo a Meia Noite, gente, Zero Defeitos, maravilhosa, amo esse livro, acho que todo mundo deveria ler, porque, ai gente, é um romance de época, que tem cultura cigana, que tem irmãos que são totalmente fora dos padrões da sociedade, e ai, é maravilhoso, leiam. Sedução ao Amanhecer, ele fica entre bom e muito bom, quando eu li, eu achei muito bom, depois que eu li o conto, eu relia esse livro também, e achei bom, porque o protagonista masculino me irritou um pouco, então o conto dele também é bom. Tentação ao Pôr do Sol é muito bom, eu adoro esse livro, eu fico até em dúvida se eu não devia colocar como zero defeitos, mas nessa eu já estou em dúvida, não é. Manhã de Núpsias é muito bom, e a série fechada com chave de ouro, Compaixão ao Entardecer, que eu já fiquei emocionada nas primeiras páginas, porque, né, manteiga derretida falando. Bem, o Estranho nos Meus Braços é um livro da Alyssa Kleipas que não foi publicado no Brasil, é um livro único, é um livro maravilhoso, que pra mim, eu vou colocar aqui ele como muito bom, e nenhuma editora trouxe ainda, gente, tragam esse livro, sério, ele é muito, muito legal, e eu gostei muito, eu me vi muito envolvida, e eu não consegui largar antes do fim, e eu não entendo porque não publicaram ainda. E esse é o mesmo caso dos próximos livros que eu vou mostrar, que é Uma Noite de Amor, que pra mim ele é zero defeitos, esse livro, ele se passa antes dos Bedwins, antes do Clube de Sobreviventes, pra vocês terem uma ideia, então, assim, ele era pra ter sido publicado há muito mais tempo, e ele é a primeira aparição da Gwyn, que é a protagonista do primeiro livro da série do Clube de Sobreviventes. Então, assim, quando você lê esse livro e lê o primeiro livro do Clube de Sobreviventes, você sabe exatamente por que ela é daquela forma, tudo que ela já passou, e eu não sei, você cria uma empatia maior com a personagem, sabe? E esse aqui é um dos melhores romances de época que eu já li, então eu coloquei até em zero defeitos aqui. E eu não entendo porque nenhuma editora quer investir nesse livro, gente, sério, invistam, ele é maravilhoso, por favor, alguém publica esse livro no Brasil. Eu pensei em trazer da Luke, mas... euros, né, gente? Não dá. E aqui é Um Verão Inesquecível, que eu vou colocar como muito bom, que é outro livro da Mary que não trouxeram, esse aqui é um livro antes dos Bedwins, então a Freya, eu acho que é assim o nome dela, que é a protagonista do segundo livro, ela aparece aqui e é a história do noivo dela que é citada no livro dos Bedwins, então eu não entendo por que não lançaram, porque o livro é sensacional, a escrita tá maravilhosa e a gente não tem essa história, a gente tem que dar nossos jeitos aí pra ler, né? Enfim. Agora vamos para os Bridgertons, voltar para a Julia Quinn. O Duque e Eu é um livro muito bom, em compensação o Visconde que me amava, né gente, zero defeitos, abelhas, casamenteiras, tudo pra mim. O Perfeito Cavaleiro, não é um Perfeito Cavaleiro do Benedict, é um bom livro. Antigamente eu colocaria como muito bom, mas hoje em dia refletindo sobre o livro eu vejo que o Benedict quer tudo menos um Perfeito Cavaleiro. O Segredo de Colin Bridgerton, zero defeitos, eu sei que muita gente não gosta desse livro, eu sou muito do contra nesse aspecto, mas eu amo, eu amo Colin e Penelope, pra mim são os melhores personagens. Para o Sir Philip, Com Amor, é um livro muito bom. O da Francesca, eu vou colocar como tinha potencial, porque eu gosto, mas eu acho que ainda podia ter ido um pouco mais a fundo, principalmente se envolvesse mais a família, sabe? Eu acho que foi isso que eu mais senti falta e nesse ponto eu acho que ele tinha potencial pra ser perfeito. Um Beijo Inesquecível é muito bom, Lady Danbury, né gente, e o casal também é sensacional, é fantástico, sem papas na língua. O do... Ah, eu esqueci o nome dele, do Gregory, hoje em dia eu vejo que é bom, eu já achei incrível, hoje em dia é só bom. E o dos segundos epílogos eu vou colocar como Zero Defeitos, porque eu amei reencontrar esses personagens, é um daqueles livros de conto que são exceções e que eu amei muito, e tem a história do Edmund e da Violet, né gente, então eu amo muito esses dois, não tinha como não ser Zero Defeitos, tendo uma história dos dois no livro. A série das Quatro Estações do Amor, eu amo essa série, eu sou muito apaixonada por esses personagens, então assim, não consigo ser imparcial. O primeiro é um bom livro, ele... eu gosto muito da série como um todo, mas esse primeiro livro, parando pra pensar um pouco na Anabelle, eu sei que pode ser difícil pra algumas pessoas, e lendo alguns trechos foi meio complicado pra mim também, depois da primeira leitura, né, não desistam por esse livro, porque o segundo, que era Uma Vez no Outono, já é Zero Defeitos, entendeu? Assim como o Pecados no Inverno, que é outro Zero Defeitos, e o Escândalos na Primavera, que esse aqui, se tivesse um acima ainda desses dois, ele ficaria, porque é o meu favorito da série. E aí temos o conto, que é Uma Noite Inesquecível, que é muito bom, né, onde que eu pus o negócio? Fá até aqui. Que, pra mim, além da história ser muito bonitinha, apesar de ser um conto, ela é bem curta, ela traz muito dos personagens originais da série, então traz uma nostalgia tremenda, o que me deixou ainda mais apaixonada pelo livro. Então talvez eu não esteja sendo imparcial, sabe, mas paciência. Agora vamos pra série do Clube de Sobreviventes, que tá toda fora de ordem, tá? Eu não vou colocar na ordem, porque provavelmente eu nem lembro mais a ordem, mas enfim. Uma Proposta e Nada Mais eu vou colocar como muito bom, e como eu já disse, né, leia o outro livro antes se tiverem oportunidade, porque a história da Gwyn fica ainda mais bonita. Aí temos aqui o conto do Pretendente, que eu passo, que eu acho que a Mary Bello que tem uma escrita tão incrível e cria personagens tão maravilhosos, que esse conto pra mim foi meio água de chuchu, sabe, então não leva muito em consideração, eu fijo que ele nem existe. Uma Corpo e Nada Mais é zero defeitos, assim como Uma Loucura e Nada Mais, que também pra mim é outro zero defeitos. Eu amo muito esse livro. Eu tô fora de ordem, eu sei. Uma Paixão e Nada Mais é muito bom. Uma Promessa e Nada Mais foi outro livro muito bom, assim como Um Beijo e Nada Mais. esse aqui eu esperava que ele fosse perfeito, no entanto ele foi muito bom. Talvez eu tivesse que colocar ele como... tinha potencial pra perfeição, né, mas eu acho que muito bom já tá de bom tamanho, porque ele realmente, assim, me ganhou muito e eu fiquei encantada. Agora vamos com a série dos Revenels. É o primeiro... Ai, coloquei errado. É bom. Não, é muito bom. Muito bom. Eu gostei bastante. Ele não é o melhor livro da série, muito pelo contrário. Mas ainda assim, eu gostei muito dos personagens, da forma como o romance é desenvolvido e da forma como os outros personagens são apresentados. Então, entre muito bom e bom, vou colocar em muito bom. Uma Noiva para o Winterborne é zero defeito, gente. O Winterborne é um dos meus crushes literários, porque esse livro é maravilhoso demais. A Ellen Winterborne... Ai, esse casal. Um Acordo Pecaminoso, acho que é assim o nome, né? É muito bom. O Estranho Irresistível é um dos meus livros favoritos da Lissa Clepas, um dos meus romances de época favoritos da vida. Então, não tinha como ele estar longe do zero defeitos. E Uma Herdeira Apaixonada, também zero defeitos. E agora, vamos para o último livro da testa dele, que é um casamento conveniente, que vocês sabem que é zero defeitos, que, né, tudo para mim. E, por último, a série dos Hawkesby. Eu acho Uma Dama Fora dos Padrões muito bom. Eu gosto bastante, apesar de saber que tem muita gente que não curte. O segundo, que é O Marido de Faz de Conta, ganhou o meu coração. Um Cavaleiro a Bordo é um livro muito bom. Eu gostei bastante e me criou muitas expectativas para o último livro da série, que é Uma Noiva Rebelde, que tinha muito potencial. Esse aqui foi aquele tipo de livro que eu fui esperando muito e que, infelizmente, ele meio que tem um início muito promissor. Tem ali o Edmund e a Violet, os três primeiros filhos deles, e a família reunida, e você se apaixona. E aí o livro começa a ficar muito morno. E quando ele está esquentando de novo, o livro termina. Então, infelizmente, esse livro tinha tudo para ser o melhor da série, o meu favorito. E foi só um livro bom, sabe? Eu acho que ele tinha muito potencial, então eu vou colocar ele nesse item aqui. E bem, pessoal, esse foi o meu ranking. E eu gostei muito de fazer ele com vocês, espero que vocês tenham gostado também. Deu para ver aqui os meus romances de época favoritos, de todos os tempos até agora. Acho que ele ficou bem claro para vocês agora, nesse momento. Deu para ver que eu já li muitos romances de época muito bons também. A maioria dos meus autores favoritos, ao que parece, porque tem muito Tessa, tem muito Babi, tem Sarah MacLean, tem Julia Quinn, tem Mary Bellog, Lisa Clepas, então, assim, dá para sentir ali um padrão de autores bons, até que, assim, teve um número razoável, tem alguns dos meus autores favoritos aqui também, mas no geral são livros de contos que não conseguem me envolver tanto quando o assunto é romance de época. Tinha potencial, foram alguns, até mais do que eu esperava, mas são livros que eu não consigo classificar, assim, como ruins, porque eles não são, mas que eles podiam ter entregado muito mais. E passo, né, a gente vê que não foram tantos, o que é muito bom também, porque quer dizer que eu estou sabendo escolher muito bem os romances de época que eu leio, porque dentre 131, se eu não me engano, foram 7. Achei que o número foi bem interessante. Agora, me contem aí se vocês já leram algum desses aqui que eu coloquei que é zero defeito, se gostaram também, se não gostaram, se tem algum que eu não citei aqui que pra vocês é o melhor romance de época que vocês já leram, vamos conversar, ok? Adorei fazer esse ranking com vocês, fazer esse apanhado das leituras e eu espero que vocês também tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e deixo aqui do lado mais dois vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.